Olá gente, bom dia! Eu vim mostrar aqui pra vocês que meu esposo buscou hoje esses esterco de cavalo ele buscou que vai colocar na horta pra poder ficar fofo né gente? Pra poder plantar ele buscou... quanto saco daquele? 6 sacos daquele ali gente, ó é bem longe da onde ele buscou pra aqui, aí hoje ele buscou pra servir de adubo gente, ó porque fica melhor, vai ficar fofinho aí ele vai despejar o saco ali aí gente, tá vendo? Eu trouxe desse tanto aí de lá pra cá aí tem 6 sacos aí gente, ó tem esse tanto aqui, ó aí ele disse que vai bater vai bater esse coisa aí, ó pra poder ficar fofo pra apanhar na horta aí eu tô mostrando pra vocês esse tanto aqui, ó ó, tá vendo que ele natou hoje aí quando ele for fazer a horta, né gente? aí eu mostro pra vocês, ó tem bastante, né? ele tá desde cedo buscando pra poder colocar na... olha gente, ó poder colocar na horta, né gente? que vai ficar fofinho porque o... a terra tá muito seca aí... colocando isso aqui vai ficar bom, né? quando a gente molhar ela vai ficar úmida não vai ficar seca aí depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né gente? como vai ficar se vai dar certo ou não nós já fizemos uma vez com esse... com esse... coisa aqui de animal, né? e deu certo saiu... as beterrabas mesmo saiu umas... umas cabeças de beterraba bem grande, né? então vamos plantar de novo, gente tô com vontade de plantar minhas hortas que tem um bom tempo que não plantou agora o tempo já tá firmando, né? não tá chovendo tanto aí agora vamos plantar de novo quando for plantar eu volto mostrando pra vocês e quando ele for fazer mais alguma coisa aqui com... com esterco de animal agora vai molhar aqui, gente o... o... esterco, né? pra poder... pra poder molecer ele, então pra poder moer pra depois bater, né? pra ficar moidinho pra poder colocar na horta tu vai jogar quanto desse? uns três olha, gente meu esposo buscou esse aqui ontem, ó esse esterco de animal tá vendo? de cavalo aí agora ele tá molhando ele pra ele poder molecer que eu acho que vai ser lá pra sábado eu acho que ele vai bater ele ainda, né? todinho pra poder colocar na horta, né? fazer a horta onde é que vai ser a horta aí, gente a minha esposa jogou três chuveiros de água, né? desse chuveiro de molhar a horta aí vai deixar ela pra dar uma amolecida, né, gente? pra ele poder bater aí tudo que for fazendo eu vou mostrando até chegar o dia de plantar a horta olha, gente agora meu esposo tá batendo é é o o adubo o adubo as bolsas de animal que ele catou pra poder fazer a horta agora ele tá tentando quebrar quebrar essa um pouco, né, gente? tá cheio de formiga, ó no dia que põe eu pra cá tá tudo morando aí os bichinhos tu vai bater isso aí tudo hoje? não é um pouco? sim pra fazer o quê? pode coisar eu vou lá na horta mas não quebra todinho, não, né? não é mais fácil bater com aquele não de bater piso? não, não aí, gente, ó ele disse que não vai não vai bater isso aí tudo, não vai só fazer só um pouco pra apanhar na horta pra ver se fica bom porque a terra aqui é dura e com isso aqui fica bom pra poder plantar a horta, gente, ó ele buscou lá embaixo e e trouxe e jogou aqui já tem uns diazinhos e agora ele vai bater um pouco pra poder colocar na horta depois eu mostro pra vocês aí agora agora meu esposo tá tirando as coisas daqui pra fazer a horta que vai ser aqui, gente aqui ele jogou paia de andu aí como não nasce muito mato tá vendo aí, ó agora ele vai tirar essa daqui então vai jogar essa daí a horta ah, não e vai apanhar o as bosta de animal que ele trouxe e bateu e vai pegar e jogar aqui pra poder ficar plantar as coisas, né? aí depois vai ver que vai plantar acho que é peterraba face couve porque é duro, gente ó aqui tem meus pés de coisa aqui, ó esse aqui é o pé de capeba alguém falou que era cabeba mas é capeba não sei se vai sair eu vou apanhar uma isso aqui diz que é bom, gente não sei minha mãe fala que isso aqui é bom olha aqui tem o pé de aranto que diz que é bom também olha, o nosso tá bebendo o aranto não tem gosto ruim não, gente ele é bom de beber e aqui tem um pé de alicrinho que não tá bonito também tá vendo? e aí a horta vai ficar ali aí quando meu esposo preparar mais ali eu volto mostrando pra vocês como é que tá ficando e aí e aí e aí e aí Mais um café Aí eu A gente agora tá espalhando assim, ó Vai misturar Aí tu vai fazendo esse pedaço aqui Tudo, né, Beliano? Até lá, ó Vai fazer isso aqui Tudo, gente, aí, ó Tá vendo? Vai misturar Pra poder ficar bom Aí vai moiar, deixar curtir Aí depois aqui Vai plantar a horta, não vai ser já agora, não Porque aí vai ficar Fofo, né? Vai A umidade vai ficar boa pra depois Ele ajeita, faz as hortinhas assim, ó Os cantinhos de plantar cada um Pra depois plantar Olha, gente, como é que tá Tá dando sombra porque agora é três e pouco Olha O tamanho da horta pra vocês verem, tá vendo? Mas não fez ainda, eu molhei Mas não adiantou muito, né? Aí vai ter que molhar bastante, ó Tá vendo? Já molhou Pra poder É... Pra plantar depois, né? Não vai ser hoje que vai plantar, ó Mas já tá pronta, né? Olha, molhada Aí vai tá molhando sempre Minha sombra tá ali, gente Porque eu tô... Aqui o sol tá quente, ó Farta mais de longe pra vocês verem o tamanho, ó Tá vendo? Ali Vai dar umas cinco hortas ali, gente Ó, vai ficar bom Olha, gente Agora meu esposo já ajeitou aqui as hortas Olha, tá vendo? É uma, duas Três, ó Tá vendo? Ele fez três hortas Três quadradinhos, ó De horta pra poder plantar, né? Olha E ali ficou um ali pra plantar outras coisas Reserva, né? Ele vai plantar esses aqui, gente, ó Aqui, ó Coentro Cove Alface Cebola E cenoura Falta beterraba que não tem aqui E as outras coisas que ele for plantar depois Eu vou mostrando A gente aqui tá plantando o couve, ó Essa aqui vai ser a cebola, gente, ó Isso aqui vai ser a cebola e mais o quê? Bem Aqui vai ser a cebola e o coentro, gente Ó, tá plantando a cebola ali, ó E aqui o resto vai plantar o coentro Tá filmando, né? Não usa Vê assim, é isso aqui Olha aqui, ó Essa mentinha de coentro aqui, ó Vê assim ela aqui Olha, ela tá plantando cenoura ali, ó Essa aqui vai ser cenoura e aiface Aí aqui agora foi a aiface Por enquanto já acabou de plantar, gente Que agora falta só a beterraba que vai comprar ainda Pronto, gente Olha as hortas, ó Ali é couve Ficou do lado Aqui é Ó, gente Ali é couve, deu branco Aqui é Coentro e cebola E aqui é cenoura E aiface E aquela ali, ó É pra beterraba Que ainda vai comprar ainda Que meu esposo não comprou, né? Não tinha E essa aqui vai ficar aqui sobrando, gente Ó, pra For plantar alguma outra coisa Pra plantar mais coentro, aiface Que é a que termina ligeira, ó Mas ficou bom, ó Olha, uma, duas, três, quatro, cinco hortas Né? Aí eu vou molhar elas agora Meu esposo plantou três Tá plantada Duas tá sem plantar Aí depois eu volto Terminando o vídeo pra vocês Pronto, gente Agora eu já molhei Olha Joguei um chuveiro de água Em cada um Né? Pra Eu gravei todinho, gente O processo Aí vocês assistem até o fim Né? Acesse o vídeo direitinho Comenta, né? Saber o que você está vendo Olha Ali, ó Couve É... Coentro e cebola Aiface e cenoura E aqui vai ser beterraba, né? Que não comprou ainda Que meu esposo vai comprar E essa aqui vai ficar sobrando, gente Ó Então ficou cinco hortas, né? Bem boa Tá bem feitinha Meu esposo buscou É... O adubo, né? A bosta de animal Bateu Que nem eu gravei Desde o começo Vocês vão ver aí Aí quando elas nascer, gente Eu volto mostrando pra vocês, né? Eu ainda vou plantar Nós vai plantar também Quiaba Machixe Mas aí é outro vídeo, né? Que eu volto mostrando pra vocês De novo Quando eu for fazer, né? Agora essa daqui, ó Pra vocês verem, ó Ficou bonito, olha Tá vendo? Aí eu não sei Se acho que não vai apanhar Esse negócio que tapa não, né, gente? Sombrite Essas coisas Acho que não Olha, o sol tá quente, né? Não sei se dá pra ver direito Vou mostrar mais de lanche Pra vocês verem, ó Tá vendo? Ficou boa, né? Aí eu molhei Essa aqui vai ser a de beterraba Que vai comprar Não achou no dia Que o meu esposo Foi comprar as outras E ali já tem o machixe E o quiabo, né? Que é pra plantar também Né? Então é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Curte, né, gente? Comenta aí Como que vocês fazem Na casa de vocês, ó As hortas ficou boa, né? Bem certinha Uma lá Outra bem separadinha Pra molhar Já molhei Joguei um chuveiro de água Em cada um Porque ela está molhada Né? Que nós molhou elas Antes de plantar Fica todos com Deus, gente Curte aí Comenta Comenta sobre o que você está vendo, né? Assiste o vídeo todinho Pra ajudar a gente Fica todos com Deus, gente Beijo Fui Quando essa nascer Eu volto mostrando pra vocês Quando eu for plantar quiabo E machixe também Eu mostro pra vocês também Beijo, gente Fui Tchau Tchau Tchau